Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e olhem, faz muito tempo que não tem esse tipo de conteúdo aqui no canal e no Instagram, né? Que é vídeo de looks! Sim, eu decidi estar mais presente nessas áreas aqui também e mostrar pra vocês os meus looks, como que eu gosto de me vestir. Vocês sabem que eu adoro moda, isso vocês já sabem que eu adoro acessórios, tudo isso, né? Mas como a gente pode estar sempre se sentindo bem e não gastar muito, né? Eu sempre falo que é importante, eu prezo muito isso, me controlar, assim, porque nem sempre a gente tem dinheiro pra comprar tal coisa que ainda tá na moda, né? O que eu faço, tudo, e como eu faço pra me sentir bem nos meus looks com o que eu tenho no meu guarda-roupa. Então eu tenho algumas peças assim que eu acho que é coringa, que tipo, salva e dá pra montar vários looks, como no vídeo de hoje que são camisas brancas, gente. Não só camisas brancas, outras também vai vir em outros vídeos, mas, gente, o quanto nós conseguimos montar looks com camisas brancas, que nem essa que eu tô aqui, ó. Essa daqui é uma camisa branca, ela tem apenas, ó, aqui, né, escrito. Mas assim, olha só, eu coloquei ela, eu vou mostrar esse look que eu tô aqui pra vocês, completo. Mas olhem só, é uma camisa básica, mas ela deu um super charme no meu look. Então eu vou mostrar pra vocês o que eu tô, né? E aí eu vou montar outros looks com camisas brancas também, pra vocês verem o quanto, tipo, gente, sério. Eu acho muito elegante, dá pra você usar pra várias ocasiões e assim, é barato, né, você encontrar. Eu tô com essa, eu vou dar várias opções pra vocês, tá? Eu tô com essa, que ela tá, como eu falei pra vocês, tem só aqui na frente, atrás ela não tem nada. Estou com uma... não sei se é calça, capra que fala, mas ela é bem folgadinha, assim, bem, bem maravilhosa. E eu vou mostrar, então, pra vocês, e vou mostrar outras dicas que eu vou montar, então, com as camisas brancas, pra vocês verem o quanto a gente tem que ter essas peças no guarda-roupa, porque a gente dá pra montar vários looks, gente, sério. Eu tô muito apaixonada, então vamos correr, porque eu já quero mostrar todos pra vocês. Pessoal, então no primeiro look eu escolhi essa calça que é capra, eu não sei como que se chama, que ela vem até o joelho, assim, sabe? E ela é de um tecido bem molinho, super gostoso, nessa cor laranja, eu adoro cores fortes, sabe? Eu acho que deixa o look bem mais jovem, sabe? Eu acho muito lindo. E coloquei a camisa branca, tá vendo como, ó, fica muito lindo. Gente, é muito difícil uma camiseta branca não combinar com os looks. Eu escolhi também esse sapato básico branco, que eu acho que super chama, assim, atenção por ele mesmo, sabe? Ser basiquinho, então combina super com os looks. Escolhi também essa bolsa toda branca, e ela tem esse detalhe meio que na frente, que super chama atenção, que é meio que de palha, e tem esse tucano, então, assim, combina com vários looks também. Então, eu amo, e é um dos looks que eu uso, assim, muito feliz. Esse segundo look eu já coloquei aí, vocês viram, uma camiseta branca, mas ela já tem o quê? Uns desenhinhos na frente, mais animado, assim. E coloquei a nossa famosa, o quê? Calça jeans, né? A nossa calça jeans, que combina praticamente com tudo. E coloquei a minha mule preta. A mule preta eu gosto porque ela combina com tudo, gente, praticamente com tudo. Então, fica um look muito lindo e muito legal. E se vocês repararem, na barra da calça, tá dobradinha. Isso eu acho que é um charme e fica muito legal também, é uma dica que eu dou. E nesse terceiro e último look, gente, eu escolhi essa calça pantacourt, na cor preta. Eu adoro calça pantacourt, justamente pelo conforto que ela dá. Então, eu escolhi essa e coloquei o quê? Uma camisa branca. Justamente uma toda lisa, justamente pra vocês verem o quanto dá pra gente usar em diversos looks e fazer looks incríveis com camisas brancas. Nesse look, gente, eu escolhi colocar uma sandalinha preta, que eu acho que fica super confortável e adoro, assim, conforto. Essa sandalinha preta, ela tem umas pedrinhas douradas. Então, dá um charme incrível pra ela. E eu acho, assim, surreal. Eu amo esse look também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Eu faço tudo isso com muito, muito, muito amor. Lembrando, gente, que eu vou mostrar aqui todos os looks que eu realmente uso. São as minhas peças do meu guarda-roupa, que eu monto os looks diariamente pra mim usar. Então, assim, os looks que eu vou mostrar aqui, né, vai ser todos que realmente eu tenho, todos que realmente eu uso. E esses looks que eu estou mostrando são os looks que eu saio pra todos os lugares. Então, os três looks com as camisetas brancas que eu mostrei pra vocês, que eu acho muito, né, eu acho chique, eu acho que fica, combina tudo. Isso é a minha opinião. Eu uso eles pra ir pro shopping, pra trabalhar, pra tudo. Tudo mesmo. Então, eu acho importante falar isso, né, eu sempre vi muitas coisas, eu acho, que mostram peças, mas não são as peças que as pessoas usam na vida real. Então, eu já falei aqui no canal pra vocês que tudo que eu mostro aqui, eu quero que seja muito verdadeiro entre a gente. Então, eu acho muito importante falar isso pra vocês, tá bom? São peças que realmente eu uso no meu dia a dia, tá bom? Quem me conhece sabe disso, já até vocês, né, acompanham aqui vendo, me vendo sempre nos vídeos. Sabe os looks que eu gosto, eu acho que, acho que um pouco de tudo, né, eu gosto. Então, é isso, meus amores, eu espero muito que vocês tenham gostado. Já curte bastante aqui o vídeo, compartilha esse vídeo também, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, me segue lá no Instagram também, que é arroba lupradocunha, e as demais redes sociais vocês conseguem me achar com lupradocunha. Lembrando que eu tenho uma página lá no Face também, que é luprado. Um grande beijo da Lu e a gente se vê aqui nos próximos vídeos. Tchau, tchau!